Jornal da Manhã. Entrevista do dia. Agora a gente conversa ao vivo com um médico especialista em clínica médica da rede Mater Dei de Saúde, o doutor Luiz Gustavo Trindade, para falar sobre vacinação. Doutor Luiz, muito bom dia, seja bem vindo aqui a Rádio Super. Bom dia, Léo, bom dia aos ouvintes, é sempre um prazer falar com vocês. A gente agradece muito aí a sua disponibilidade nesta manhã de sábado. É, doutor, a gente tem falado aí ao longo dos últimos dias sobre a dose de reforço contra a Covid-19, dose de reforço na vacinação e isso tem gerado muitas dúvidas sobre quem realmente pode tomar essa dose de reforço, essa chamada terceira dose, para qual público é indicado. Eu vejo que gera muita dúvida, principalmente em relação a Coronavac. Várias pessoas mandam mensagens pra nós perguntando, eh, se eu tomei Coronavac, eu vou tomar a terceira dose, eh, se eu tomei outra vacina, preciso ou não tomar? Então, qual é essa indicação pra dose de reforço contra a Covid? Bom, Léo, a dose de reforço, a terceira dose, tinha uma pequena diferença entre elas, né? A terceira dose seria pra aqueles pacientes que não conseguiram atingir, eh, um status imunológico eficiente com duas doses, né? E nós estamos falando basicamente dos pacientes imunossuprimidos. Já a dose de reforço, como o próprio nome fala, é reforçar nosso sistema imunológico. Então, são aquelas pessoas que têm, conseguem atingir um, um ápice do sistema imunológico, mas com o passar do tempo, rapidamente esse, esse sistema imunológico, ele decresce o número de anticorpos. E aí nós estamos falando principalmente dos pacientes idosos. Então, essa dose de reforço ou terceira dose, ela é indicada inicialmente pras pessoas, os idosos, acima de 60 anos, né? As pessoas imunossuprimidas, nós estamos falando dos pacientes com HIV, os pacientes com algum tipo de câncer ou os pacientes transplantados e também entra no esquema vacinal os profissionais de saúde que são pessoas mais expostas a ao contágio pelo coronavírus. Então, basicamente, são esses grupos que tem indicação inicial de fazer a dose de reforço ou terceira dose. E não necessariamente só pra quem tomou a Coronavac? Não necessariamente, muito pelo contrário, isso engloba qualquer esquema vacinal, né? Atualmente, o que a gente está aprendendo é que você, se você cambiar as vacinas, ou seja, se você tomou Coronavac e posteriormente tomar uma outra vacina, parece que é mais interessante pra nosso terminológico do que você repetir a mesma vacina. Inclusive, a Coronavac parece que nos estudos ela é menos eficaz nessa proteção a médio e longo prazo. Então, se a pessoa tomou Coronavac, ela deve sim tomar a dose de reforço, se ela entra nesse grupo de risco. Futuramente, a tendência é mais pessoas entrarem nesse grupo de dose de reforço, mas todo mundo que tomou vacina, independente de qual vacina foi, né? Se tá nesse grupo, ele deve tomar a terceira dose. É, doutor, uma outra questão, assim, que nesse, nessa disputa política, né? Assim, acaba que a campanha de combate à covid acabou também sendo politizada por forças políticas contrárias, isso é triste de ver, mas assim, muita gente fala que essa dose de reforço tá sendo necessária porque a vacinação ainda é experimental, ainda não foi aprovada, não foi comprovada a sua efetividade, o que que a gente tem de verdade nisso? A terceira dose ou a dose de reforço, elas estão vindo porque a vacina ainda é experimental ou não? Isso é uma falácia. Isso é uma grande falácia, Léo. Bom, a a a na verdade a dose de reforço veio baseado no na experiência de Israel, tá? Israel, como eles têm um esquema amplo de vacinação, eles conseguiram vacinar grande parte da população de uma forma, vamos dizer assim, precoce, eles começaram a dar a terceira dose pra pra esses grupos prioritários e eles viram que houve uma queda no número de pacientes internados e mortos após a terceira dose. Lembrando que, né, a terceira dose, ela visa muitas variantes e atualmente, principalmente, está falando da variante delta. É nítido, né, o avanço da vacinação e a redução do número de casos de pacientes hospitalizados e óbitos, né? Na nossa rede de saúde hoje em dia, que era colapsada pelo número de pacientes com diagnóstico covid, hoje o que a gente vê é uma doença sob controle. Estamos longe ainda de de combater a epidemia do coronavírus, tá? Mas hoje em dia, nosso sistema de saúde, ele já dá conta de dar assistência a quem tem a doença graças à vacinação. Então, a vacinação é, sim, efetiva, a gente já tem N trabalhos mostrando, né, a eficácia das vacinas, qualquer das vacinas que são aprovadas pelo MES, nós estamos falando da Coronavac, da Pfizer, da das outras vacinas, modernas, AstraZeneca. Então, sim, a vacina é eficiente, a vacina reduz o número de casos, a vacina reduz o número de mortes e a única forma que a gente tem de combater a pandemia é vacinando a população em massa. E, doutor, a gente, a gente já viu aqui que no ano que vem nós vamos ter que manter essa vacinação, né? Porque o vírus ainda está circulando, o próprio Ministério da Saúde anunciou aí a compra de mais de trezentos milhões de doses para dois mil e dois, inclusive com mantendo as duas doses para pessoas acima de sessenta anos, ou seja, a campanha de vacinação, o combate ao coronavírus não termina esse ano de forma alguma, né? De forma alguma, né? A gente pode levar em como exemplo a a gripe, né? Infelizmente o vírus é um sempre foi um grande desafio pra medicina, pra saúde, né? O vírus é muito adaptável, né? Então, todo ano ele sofre mutação, por isso que é tão difícil a gente erradicar um vírus. Com certeza, a vacina do corona vai entrar no nosso esquema de vacinação anual. A grande vantagem que a gente já aprendeu, que a gente pode dar, por exemplo, a vacina da gripe junto com a vacina do corona. Então, não necessariamente nós vamos tomar duas vacinas diferentes. A gente vai conseguir, né? Colocar na mesma vacina, né? Os antígenos que a gente chama contra a gripe, contra o covid, né? Então, no final do ano, quando a pessoa fosse vacinar contra a gripe, né? Necessariamente, ou não necessariamente, mas ela já vai ter ganhado, entre aspas, essa vacina contra a covid. Não é um problema nenhum, né? É uma forma que a gente tem de proteção, quanto mais protegida a gente tem, melhor. Agora são oito horas e quarenta e oito minutos, nós estamos conversando com um médico especialista em clínica médica da Rede Mater Dei de Saúde, também ele é especialista em nefrologia pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, doutor Luiz Gustavo Trindade. É, doutor Luiz, agora sobre a proteção aí com máscara, distanciamento, a gente tem visto aí que algumas cidades já têm tentado abolir o uso de máscara, por exemplo, algumas cidades fluminenses lá no estado do Rio de Janeiro tentaram fazer isso e agora tá numa briga judicial. Qual a opinião do senhor sobre isso? Trazendo o caso aqui pra Belo Horizonte, região metropolitana, Minas Gerais. O senhor acha que é possível que essas cidades mineiras possam abolir o uso de máscara? Acredito que ainda é muito cedo pra gente abolir o número de máscaras, né? A expectativa nossa é que a gente consiga uma redução acentuada da transmissão do Covid a partir de 70, 80% da população completamente vacinada, ou seja, que tomou as duas doses das vacinas. Então acho que a gente tá um pouquinho longe ainda disso, né? Até lá, a forma que a gente tem de reduzir a transmissão é através da vacina e dessas medidas, né? De distanciamento social, uso de máscaras e por aí vai. É interessante que a gente observou que junto com o início do Covid, reduziu, por exemplo, o pico de incidência da gripe, né? E o que a gente acredita é que muito relacionado ao fato da gente usar máscara e essas medidas de distanciamento, mostrando que essas medidas não são importantes não só pra Covid, como qualquer doença respiratória. A gente aprendeu isso com os pacientes, com a população do Oriente, né? Japão, que eles costumam usar máscara, né? Se ele tiver algum agrílico, o paciente tem alguma gripe, resfriado. Então acho fundamental a gente manter essas medidas de proteção até a gente conseguir um nível mínimo de vacinação na população como um todo, tá? Até lá é muito precoce a gente abolir essas medidas até porque elas são efetivas também. O senhor estima em quantos por cento da população completamente vacinada com as duas doses ou inclusive com a dose de reforço? Em quantos por cento seria esse mínimo aí pra liberação das máscaras? Esse valor, ele é calculado baseado na taxa de transmissibilidade do vírus. Então por exemplo, a variante Delta, ela mostrou que ela é mais transmissível que as outras variantes. Acredita-se que esse valor gira em torno de setenta, oitenta da população completamente vacinada, né? Então nós estamos longe disso ainda, o Brasil tem uma cobertura legal em relação à primeira dose, né? A segunda dose nós temos que dar alguns passos pra frente e o Brasil tem uma grande vantagem que é o seguinte, é uma população que ela aceita muito bem a vacina, diferente de outros países e a gente tem o SUS, que é uma rede muito capilarizada, ou seja, a gente consegue levar a vacina pra diversos pontos do nosso país. Então isso facilita muito, mas isso demanda tempo, né? As vacinas estão aí, cada vez mais elas estão chegando, então nós precisamos esperar mais um pouquinho antes da gente largar essas medidas, né? Protetoras. Uma outra questão que a gente fala em relação a isso, né doutor, é que as cidades elas não podem trabalhar isoladamente, né? A gente tem Belo Horizonte com mais de cinquenta por cento da população completamente vacinada com as duas doses, mas não adianta BH avançar, chegar aos setenta, oitenta por cento, se as cidades do entorno também não fizerem o mesmo, né? Essa lógica se mantém? Com certeza, tanto é que existe uma grande discussão se a gente deve fazer a terceira dose, sabendo-se que várias pessoas não têm nem a primeira dose. O grande problema começou lá atrás, no início da pandemia, quando houve uma perda de credibilidade do Ministério da Saúde. O ideal seria que fosse centralizado a nível nacional isso, né? Por N motivos, né? O que a gente viu foi um Ministério da Saúde perder nessa credibilidade e descentralizou esse processo, ele chegou para os municípios e estados, olha, cada um faz o seu, né? A partir daí, isso dificulta demais, tá? Até porque não adianta você ter uma população completamente vacinada, se você tem outras pessoas não vacinadas que estão circulando o vírus, isso propaga ou aumenta a incidência das variantes e aí você entra uma nova variante que ela faz um grande estrago nessa população. Então, o ideal realmente é você ter uma unidade, todas as cidades, elas terem uma vacinação equilibrada pra você diminuir a circulação do vírus e, consequentemente, proteger não só as pessoas dessa cidade, mas as pessoas, né? De outras cidades também. É isso. Doutor, doutor Luiz Gustavo Trindade, quero muito agradecer ao senhor, também à Rede Mater Dei de Saúde aí, por disponibilizar o seu horário e também por nos atender aqui no noventa, na noventa e um ponto sete e por todos esses esclarecimentos aí sobre a vacinação. Então, muito obrigado pelos esclarecimentos e reforçando mais uma vez, né? Continuemos com as máscaras, com as medidas de distanciamento, vamos nos proteger e também proteger ao próximo, né doutor? Muito obrigado. Olha, eu que agradeço a oportunidade que que vocês nos deram de falar aqui, tá? Acho que é fundamental a gente vacinar, é fundamental a gente manter o distanciamento, é fundamental a gente usar máscara, tá? É a única forma que a gente tem de forma efetiva combater o vírus e a epidemia, tá? Eu vou estar à disposição de vocês quando vocês precisarem, agradeço a todos, muito obrigado. Obrigado, doutor, um grande abraço pro senhor, bom final de semana, bom feriado.